Salve, galerinha do Bimim! Como é que vocês estão? Beleza? Olha, é o seguinte, nós tivemos uns pequenos problemas de áudio com as aulas do professor Caio, que ia dar aquela sequência, a parte 2 da aula 4, que ainda estava no UFS. Então, eu já vou continuar a aula 5 no próximo tópico, na próxima matéria que nós vamos passar. E quando estiver tudo ok com o áudio dele, nós soltaremos como aula 4, parte 2. Então, vai ter exercício ainda daquela aula, mas na parte 2. Então, essa aqui, vamos começar um tópico novo, onde falaremos do NPM. Se você já instalou um Node, você já deve saber do que se trata essa sigla. Alguns, eles dizem que é o gerenciador, é Node Package Manager. Outros dizem que não é isso, mas é o NPM, o nosso gerenciador, por causa do Node.js. Isso é certeza, certo? Você vai precisar dele, é obrigatoriamente para trabalhar com o Node de uma forma mais profissional, óbvio, né? Certinho? Então, vai, NPM aí, ó. É o Package Manager for JavaScript, né? Não é mais de Node.js, ele já gerencia um monte de coisa aí que você pode usar por fora do Node também, certo? Bom, então ele vai gerenciar esse seu projeto a partir de um arquivo de configuração, né? Em JSON, óbvio, que é o nosso famoso Package JSON. E ele tem que ter em todos os seus projetos, tá? Obrigatório, gente, não faça sem isso. Não passe vergonha na internet, tá certo? É, não esqueça disso, né? Como eu falei, por favor, não se esqueça do Package JSON. Então, vamos lá. O que que ele tem, então? Ah, meu Deus, por que que essa porra é importante? Bom, primeiramente, ele só tem todas as versões do seu projeto, né? Ó, nome, a versão do seu projeto, descrição, autor, você mesmo, a licença, dependências e outras informações relevantes para seu projeto. No array de dependências, que é onde lista as dependências, o projeto, ele é o mais importante. Vamos dizer, não é o mais importante, tá? Tem o name e o verso ali que são mais importantes. Mas ele é um dos mais importantes, então, nesse arquivo, pois ele lista e vai gerenciar as suas dependências, tá? Então, por isso, que como você lista nesse Package JSON as dependências, você não deve enviar suas dependências que são instaladas dentro da pasta NodeModules. NodeModules, né? NodeModules, não pode deixar essa dependência subir, por exemplo, para o GitHub. Você não deve enviar elas, tá? Se eu nunca devo enviar minhas dependências, então como alguém irá instalar? Ótima pergunta, meu caralhão. Ótima pergunta. Isso aí é muito importante de se entender, tá? Por quê? Você fazendo que você tenha toda essa listagem de dependências no Package JSON, quando alguém clona o seu projeto, ele só deve receber os códigos desse seu projeto e o Package JSON. Certo? Beleza. Então, como ele só recebeu isso? Como é que ele instala essas porras dessas dependências, então, caralho? Bom, com ele ali, ó, já local, basta executar npm install. Vai executar e ele vai instalar todas as dependências locais que estão listadas no Package JSON. Ai, que beleza. Muito simples, é? Muito simples, meu querido. Por isso, sempre adicione a pasta NodeModules, falta um S ali, né? No seu GitGnore, tá? É NodeModules. Pronto, pode ficar certinho. Porque isso que garante que você nunca vai enviar as suas dependências para o seu projeto online, que vão ficar todos instalados em NodeModules, certo? Então, essa é a nossa pasta. Então, você já entendeu que essa pasta onde ficam instalados os modos locais do Node, essa NodeModules. NodeModules, a gente vai ver isso já já quando formos para o terminal. Então, ok? Ok. Olha só, além do NPM, que é o gerenciador de pacotes, nós temos gerenciadores de versões para o NodeJS. Assim como o N e o NPM. Para mais informações sobre os mesmos, você pode consultar em nossa apostila, onde há uma sessão que explica a instalação dos mesmos. Beleza? Então, vamos começar aqui pelo primeiro comando do nosso NPM, que é NPM-NIT. O que é que ele faz? Ele, nada mais, que inicializará um projeto utilizando o JTS localmente. Mas como assim? Como que ele vai iniciar o projeto? Isso a gente vai ver ali, iniciando o nosso projeto. Vamos, primeiramente, criar uma pasta nova chamada Pokémon Usa P.I. Então, vamos dizer que nesse é o nosso projeto, Pokémon Usa P.I. Vamos entrar dentro dessa pasta e executar o comando NPM-NIT. Então, vamos para o terminal. Ok? Então, no terminal, vamos criar a nossa pasta, que é Pokémon API. Ok? Entramos nela. E aí, apenas executamos o NPM-NIT. Agora, olha só. Ele vai começar uma série de perguntas que vão, daí, com as suas respostas, criar o package.json. Então, vamos lá. O nome do nosso Pokémon Usa P.I. É isso que mesmo. Versão, vamos deixar na 0.0.1. Descrição. API para nosso Pokémon. O entry point, vamos deixar como app.js. tá? Não. Vamos, vamos deixar nesse índice já tá S. Aqui não tem problema. Depois, qualquer coisa a gente muda. Teste, nós não temos. O Git Repository, nós não temos ainda aqui para esse projeto. E autor, vocês colocam o nomezinho de vocês A minha licença é o WTFPL, tá bom? WTFPL, vocês podem colocar qualquer outra de vocês E aí é só dar um enter para confirmar Então, olha só o que nós temos Um pack de Jason, um aqui, menino Olha só, menino Então, todas as informações que passamos Estão listadas aqui nesse nosso arquivo Correto? Olha só, tudo bem? Então, esse é o início de qualquer projeto Que iremos fazer no Node.js O package.json, agora criado, iniciado Após respondermos npmnit Possui um campo que é, agora vamos dizer Que é o mais importante mesmo Que é o name Por que disso? Porque ele, com a versão do seu pacote Do seu package Eles formam, na verdade, um identificador Que deve ser único E eles são obrigatórios Senão, o seu package não vai instalar Então, é o nome e a versão Mas por que eu coloquei name ali? Porque nós temos algumas regrinhas ainda Para a criação desse nome Não é qualquer merda aí Foda-se, não é assim não, meu filho Não, não, não Então, vamos ver quais são essas pequenas regrinhas Para a criação do name no package.json Primeiro, que o nome precisa ser menor que 214 caracteres Outro, o nome não pode começar com ponto ou underline Certo? Novos packages não podem ter letras maiúsculas no nome O nome não pode conter quaisquer caracteres Não url safe Que não possam ser colocadas em url Principalmente porque eles vão ficar como uma url Lá no site do np.json Certo? E algumas dicasinhas aí Para a criação desses nomes Primeiramente E por favor Não use o mesmo nome De um módulo do core Do node.js Por favor Não coloque o js O node no nome Também para não parecer um ignorante completo O nome Provavelmente Será passado como um argumento Para require Por isso deve ser algo curto Mas também Razoavelmente descritivo Você pode querer verificar No registro do npm Para ver se há algo Com esse nome já Antes que você fique muito apegado a ele Né meu querido? Tá certo? Então sempre que eu for querer criar Um modo novo Para Você postar lá no npm Publicá-lo Por favor Pesquise Este nome No site do npm Simples Se você quiser publicar algo Pesquise lá Para não duplicar nomes Né? Aí a gente já sabe Qual é as tretas Que isso pode ocorrer Tá certo? Então beleza Vamos continuar Vamos agora Conseguir instalar Um módulo Certo? No localmento Então Para vermos Como funciona Então O npm install Vai servir para instalar o módulo Tá certo? Ou Vai instalar módulos Só que ele também instala as dependências Então assim ó Você pode rodar o comando Npm install O nome do módulo Ele vai instalar Localmente ali Se você rodar apenas Npm install Você vai instalar as dependências Listadas no pack de JSON Tá? Então não esqueça isso Vamos conhecer então Um pouquinho mais Sobre as opções do install Quando eu vou instalar Um módulo Que seja global Então E utilizaremos Npm install Menos menos global Ou Apenas Menos g Para que serve O módulo global O módulo global Ele você vai servir Para executar Ele em linha de comando Muito Provavelmente Até porque Ele te dá Essa possibilidade Que os módulos locais Não vão te dar Como um comando Assim como a gente vê Instalando o gup Que a gente ainda vai fazer isso Instalando o gup O mocha O grunge Bower A gente instala eles Globalmente Para que? Para rodarmos eles Como comandos No nosso terminal Né? Então Para isso É bem simples Né? Só utilizar O menos g Vamos Vamos então Aproveitar Essa demanda Aqui Agora E vamos instalar O gup Globalmente Então basta Executar Npm install Menos g Goop Então vamos lá Para o terminal Ok? Então estamos aqui Vamos instalar Localmente Globalmente Né? Instal Menos g Gup Ó Tá? Eu já tenho ele instalado Só para deixar aqui para vocês Muito provavelmente Vocês podem tentar Utilizar o sudo Quem tiver no Linux Vai ter que utilizar o sudo Tá? Então você pode instalar aí O gup Faça o favor Já instale Porque nós vamos precisar dele No decorrer Das nossas Dos nossos exercícios Né? E também Dos nossos projetos Do próprio workshop Correto? Então aqui Eu já tinha Tá? Ele já vai Embalar Que você não tem Por exemplo O e-access Basicamente Você Basta instalar ele Com o sudo Como eu tinha falado Anteriormente Né? Então eu só rodei aqui Para Que vocês possam ver Até porque eu já tenho ele Então Caso desse problema De e-access Basta Executar Com o sudo Tudo bem? Bom Alguns módulos Que irem instalar Em globalmente Na sequência Como o Node.mon O Mocha Para executar Nossos testes O Express Generator Que vai criar Um scaffolding Ali com Pro Express Para nós iniciarmos Qualquer projetinho Simples com o Express E outros aí Que vamos ver No decorrer Desse curso Beleza? Bom Após Conhecermos A instalação Global De um módulo Nós vamos ver Como instalar O módulo Localmente E Agora com esse Menos Menos Save Adicionar Este módulo Dentro Da nossa listagem De dependências No package De jason Então como eu havia Falado Anteriormente Se você Rodar apenas Com o Npm install O nome Do módulo Ele instala Localmente Porém Ele não adiciona Na listagem Ele não vai adicionar Naquela Nosso Arraizinho Das dependências Então Nós precisamos Passar o atributo Menos Menos Save Ou menos S Maior Então Nós vamos Instalar agora Dentro desse Nosso projeto O Mongoose Correto Que é o nosso Módulo Que vamos trabalhar Na próxima aula Com Node MongoDB Então Para instalarmos Localmente Ele Vamos rodar Npm E Menos Menos Save Mongoose Sim Podemos Usar Apenas O i Em vez Instal Ah É Mano Né Então Vamos lá Vamos lá Para o Terminal Bom Aqui no Terminal Então Nós só temos O package JSON Aqui o npm Log Que é Porque deu Problema Naquela Instalação Lógico Né Então Agora Só temos O package JSON Vamos Instalar Localmente Ó I Né Menos Menos Save Correto O nome Do nosso Módulo Que é o Mongoose Olha aí Beleza Não pode esquecer O menos Menos Save Ou menos S Maiúsculo Para que Faça Então Ó Vamos ver A adição Aqui ó Independência O meu Mongoose Ó Tá vendo A versão 4.3.5 Então Já temos Instalados Agora Localmente Esse módulo Veja Aqui ó Na nossa Pasta Node Modules Certo Ó Node Modules Aqui Tem todos Esses módulos Que O Mongoose Depende Então Se instala O Mongoose Ele instala Todos os Outros Módulos Que também São necessários Para que ele Funcione Correto Então Ali Você Percebeu Que Você Tem Esse Objeto Eu falo Array Porque vai Ter vários Mas é Um Objeto De Dependências Tá Falando Array Porque a gente Tá mais Acostumado De ter Uma lista Dentro De Array Mas Tudo Bem É um Objeto Chamado Dependências Onde tem O nome Do Nosso Pacote E a Versão Que Ela É Instalada Correto Caso Você Deseje Instalar Uma Versão Específica Basta Executar NPM E Menos Menos Save Aí o Nome Do Módulo Arroba A Versão Deste Módulo Como ali Mongoose Arroba 4.0 Seria a Versão Mais Antiga Ali Porque nós Estamos 4.5 Já 4.3 Correto Então Você Pode Definir A Versão Específica Desse Módulo Desta Forma Bom Ali Você Percebeu Que há um Circunflexo Antes da Versão Correto Então Para que Que isso Significa Porque nós Temos Diferentes Formas De Instalar Uma Versão De Um Módulo Com O NPM Quando Você Instala Ali Só Apenas O Mongoose Ele Vai Instalar Uma Versão Que É Mais Nova E Estável Vamos Dizer Assim Então Ele Vai Colocar Esse Cifrão Na Versão Que É Compatível Com A Versão Então Qualquer Outra Versão Por Exemplo Posterior Precisa Ser Compatível Com Essa Versão Antiga Para Que Possa Ser Instalado Caso Caso Você Util Util Você Está Util Uma Versão Equivalente Aquela Quando Você Passa Apenas Ali Nome Do Modo Et Versão Você Precisa Ter A Versão Exata Precisa Até Ajeitar Esse Slide Aqui Na Verdade Precisa Ser Ajeitado Onde Lá Na Postila Que Também Tem Certo E Aí Você Tem A Versão Exata Ok E Você Pode Escrever Isso Diretamente No Package JSON Não Esqueça E Você Pode Utilizar Versões Maiores Maiores Iguais Menores Ou Menores Iguais Olha Só Né Então Aqui Precisa Ser Maior Que Ser Maior Que A Versão Né Então Fica Fácil De Entender Como Você Pode Gerenciar Todos Os Seus Módulos Pelo EDPM Dessa Forma Né Precisa Ser Maior Ou Igual Pronto Só Para Deixar Certinho Né Os Slides Então Prontinho Então Como é Que isso Funciona No No NPM Nesse Caso Ali Vamos Ver Um Exemplo Até Dessa Uma Faixa De Versões Por Exemplo Uma faixa De Versões Olha Se eu Quiser Ter A Versão Do Munguzi Que Seja Maior Ou Igual A 4.1 E Menor Que A 4.3 Ó Quando Eu Instalar É Sempre Depois O Arroba Você Passa Uma Daquelas Formas Que Eu Mostrei Anteriormente Aqui Ó Então Depois O Arroba Você Pode Passar Com Tio A Versão Circunflex A Versão Etc Né Nesse Caso Como Você Está Passando Uma Faixa Você Coloca Entre Aspas Para Passar Essa Faixa Exata Que Você Está Definindo Viu Então Você Tem Um Controle Bem Grande Das Versões Utilizadas No Seu Projeto Ou Apenas Com NPM Certo Bom E Para Instalar Apenas As Dependências Listadas Independências Faça Executar NPM Install Menos Menos Production Ué Mas Só Tem Dependências Entende Isso Daí Vai Instalar Mas Está Lá Só Tem Essa Porra Aí Mano Claro Que Vai Instalar Só Aquilo Mas Pera Aí Filho Eu Não Te Falei Da Dependência Desenvolvimento Tá Aí Toma Toma Menino Então Olha Só Com NPM Install Menos Menos Save Tracinho Dev Ou Menos D Maiúsculo Você Pode Instalar Dependências Que São Apenas Na Parte De Desenvolvimento Meu Querido Como Assim Por Exemplo A Teste Você Não Precisa Estar Lá Não Precisa Ter Teste Para Você Ter De Produção A Teste Tem Que Estar Rodando Antes Para Produção Então Vamos Dizer Assim Os Modos De Teste Você Vai Colocar Dependências Entendeu Só Para Desenvolvedor Dependência Para Desenvolvedor Só Correto E Nós Vamos Ter Então Um Outro Um Outro Objeto Para Esse Dependências É Claro Né Então É Facinho E Para Que Você Queira Instalar Apenas As Dependências Listadas Nesse Objeto Basta Rodar Como Npm Install Menos Menos Dev Né Você Viu Que Tinha Menos Menos Production E Tem Menos Menos Dev No Install Tá Certo Vamos Mostrar Um Exemplo Aqui De Instalar Uma Deverência De Desenvolvimento Então Vamos Para O Terminal Então Estamos Aqui Na Nossa Pastinha Do Pokémon Us API Certo Vamos Instalar Jasmine Localmente Certo Vamos Instalar Jasmine Aqui Menos Menos Save Menos Dev Tá Bom E Olá Vamos Vamos Ver Como Está Nosso Pack De Jason Olha Aqui Dev Dependências Jasmine 241 Versão 2.4.1 Então Você percebe Que Foi Criado Um Outro Objeto Dev Dependências Onde Possui O mesmo Esquema De Dependências Normais Então Nome Do Módulo E Sua Versão Correto Então Aqui Você Já Percebe Que Há Uma Divisão De Contextos Onde Tem Production E Onde Tem Development Tem A Produção Tem Desenvolvimento Aqui Separadamente Até Pelas Suas Dependências E Agora Para Finalizar As Nossas Opções Do Install Veremos Logo O Optional Né Ou Menos O Maiúsculo Faz O Que Instala Dependências Opcionais Né Que Não Devem Interferir Na Execução Do Seu Projeto Esse Objeto Criado Chamará Optional Dependências Né Muito Simples Bom Para Vermos Isso Executando Vamos Para O Terminal Então Aqui No Terminal Vamos Instalar Um Modo Local Que Vamos Instalar O Modo Chamado Colors Tá Que Ele Dá É O Modo Que Faz Você Colocar Corzinhas No Console Log Etc Tá Bom Então Vamos Colocar Npm E Colors Menos Menos Save Menos Optional Né Ó Então Vai Para As Nossas Dependências Opcionais Correto Ele Ele Não Deve Então Interferir Em Nada Na Execução Dos Nossos Scripts Né Dentro Do Nosso Projeto Então Dá Uma Olhada Agora No Package JSON Olha Aqui Optional Dependências Correto Então Aqui Estão Os Três Objetos Dependências Agora Certinho Separadamente Muito Simples Não Então Com Isso Agora Nós Já Conseguimos Instalar E Gerenciar Qualquer Módulo Que Seja Uma Dependência Para O Nosso Projeto Beleza Mp Run Então Ele Roda O Que 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 É Isso Suíça Bom Ele Irá Executar Scripts Olha Só Então Um Comando Node Que Execute Scripts Isso É De Veras Interessante Meu Querido Como Assim Ué Você Pode Utilizar O Npm Run Para Automatizar Suas Tarefas No Seu Projeto Certo Para Exemplificar Algo Bem Simples Quero Que Você Cria Agora Uma Pasta Chamada Npm Dentro Dela Execute Aquele Npm Init Correto E Dentro Da Passa Npm Eu Quero Que Você Salve Um Arquivo Chamado Script .js Com Esse Pequeno Código Aqui Console .log Rodei Certo Então Você Tem O Package JSON Que Foi Criado Depois Do Npm Init E Esse Arquivo Script .js Tá O Que É Que Você Vai Fazer Então Agora Depois De Salvar O Script JS Eu Quero Que Você Adicione Essa Seguinte Linha Lá No Seu Package JSON Scripts Ali Dentro Roda É O Nome Que Vai Ser O Nosso Script Aí Com O Texto Uma String Do Comando A Ser Executado Então Roda Vai Quando Ser Vai Rodar Node Scripts Então Ele Vai Executar Esse Arquivo Script .js Para Executá-lo Basta Rodar Npm Run Roda Tá Eu Vou Mostrar Isso Para Você Agora No Terminal Ok Então Aqui Vou Entrar Na Pasta Do Meu Npm Que Eu Já Tenho Certo Eu Tenho Meu Scripts Aqui Ó Que É Exatamente O que Eu Falei Do Console Log Tá Então Scripts Só Para Tirar Aqui Beleza Tá Certinho Né E Aí O que Que Eu Tenho Meu Package JSON Olha Só Meu Package JSON Então Então Aqui Ficou Scripts Tá Eu Vou Tirar Esse Optional Aqui Fica Bem Certinho Scripts Roda Ó Tá Vendo Bem Simples Né Pode Ser Depois Do Você Quiser Tá Então Aqui Ele Tá Depois Do Main Scripts Roda Node Scripts Certo Como É Que Vamos Executar Aqui Então Npm Run Roda Ó Lá Pronto Ó Certo Agora Eu Quero Mostrar Para Você Uma Seguir Outra Coisa Que Nós Também Temos Scripts Nativos Tá Do Próprio Npm Então Por Exemplo O Start Né Esse Node Script Seria Basicamente O Mesmo Script Do Start Ó Que Será Para Executar Por Exemplo Nosso Server Aqui Será Start Então Npm Start Ó Eu Vou Deixar Como Script Só Para Você Ver A Diferença Deu Executar Um Script Foi Criado Por Min Que É O Roda E O Node Né Então É Usando Um Que Já Existe Que É O Start Ó Tá Então Eu Vou Rodar Aqui Ó Com Run Run Roda E Porque O Start Ele Já É Um Dos Scripts Nativos Então Basta Eu Executar Desta Forma Npm Start Ó Lá Rodei Certo Bom Vamos Conhecer Um Pouco Mais Então Quais São Esses Scripts Nativos Que Basta Eu Executar Com Npm Para Ele Funcionar Vamos Ver Então Nossos Scripts Nativos Olha Olha Só Pre-Publish Publish Post-Publish Esse É um Exemplo Como Um Script Ele Tem Sempre Seus Scripts Pré E Posts Tá Então Ele Vai Ter O Próprio Evento Do Script Vai Ter Um Pré Vai Executar Algo Pode Executar Algo Antes Dessa Execução Do ArtScript Né E Pode Depois Também Então Ó O Pre-Publish Roda Antes Do Modo Ser Publicado Por Exemplo O Publish Publica O Modo No NPM E O Post Publish Ele Roda Depois Do Modo Ser Publicado Né Principalmente Olha o Install Né Também Nós Utilizamos Bastante Você Pode Até Ver No Angular Seed Ele Utiliza Uma Coisa Bem Interessante Utilizando Um Pre-Install Etc Depois Nós Vamos Conferir Isso Daí Vamos Ver Fica Bem Interessante Essa Automatização Então Nós Temos Para Publish Para Install Para Uninstall Né Para O Version Para O Test Para O Stop Para O Start E O Restart Olha só Todos Eles Tem Pre-Post Tá Bom Além Disso Quando Você Executar O Comando Restart Ele Na Verdade Executa O Stop Start Também Então Olha só Como Que É A Ordem Da Execução Quando Você For Rodar Um Restart Npm Restart Ele Executará O Seu Pré Então Pré Restart E Como Ele Vai Dar O Stop Ele Executa O Pré Stop Ele Faz O Stop Executa O Post Stop E Aí Vai Executar O Comando Restart Para Dar O Restart Ele Vai Dar Um Pré Start Como Start E Aí Vai Finalizar Com Post Restart Tá Então Olha só Que complicação Você pode Fazer Diversas Coisas Nesse Meio Tempo Nesse Workflow De Execução Desses Scripts Certo Então Já Deu Para Entender O Poder Que O NPM Nos Dá Para Gerenciamento Dos Módulos E Execução Descripts Como A parte De Globals Tá E Process Era Nessa Aula Ok Ficou A cargo Do Professor Caio Porém O Áudio Das Aulas De Estão Muito Ruins Eu Vou Colocar Esse Conteúdo Final Dessa Aula Da Aula 5 Para A Aula 4 Parte 2 Tá Então Globals E Process Serão Incluídas Na Aula 4 Parte 2 Que Apenas Do Professor Caio Então Finalização Do FS Mais Essa Parte Ok Ah Vocês Acharam Que Não Ia Ter Artiguin Tava Na Maciota O Bagulho Bem Sussa Né Meu Filho Caio Que Não Vai Ter Artigo Para Que Vocês Possam No mínimo Estarem Nivelados Javascript Com Todos os Envolvedores Que A gente Acha Que Deveriam Ter Esse Conhecimento Né Bem Fácil Então Você Pode Acessar Esse Link No Nosso Slide Que É O Terceiro Artigo Que Eu Peço Durante O Curso Só Sobre Javascript Nesse Caso Que Ele Irá Falar Sobre O Que Um Tópico Muitíssimo Importante Que Todos Devem Saber Que É Sobre Herança Tá Então Eu quero Que Você Explique Como Funciona Herança No Javascript Tá Tanto Herança Vamos dizer Assim Vertical Como Horizontal Bom O Que Você Achar Herança Você Pode Explicar Legal Nesse Artigo Que É Deveras Importante Para Demonstrar Que Você Entende O Mínimo De Como Funciona As Coisas No Javascript Tá Então Está Ali Artigo 3 Sobre Herança Bem Fácil Né Não Tem Prazo Até Você Querer Se Formar Então Não Tem Um Prazo Específico Para Você Lançar Esse Artigo Que É Sim Muito Importante Tá Bom Exercícios Agora Chegamos Nos Finalmente Da Nossa Aula Para Dar Aquela Reforçada Então No Nosso Tópico No Nosso Material De Hoje Certo Aqui Vamos Lá Então Primeiro Exercício Que Eu Quero Que Você Instale Algum Gerenciador De Versão Do Node.js Tá Tanto N Ou NVM Não Importa Qual E Eu Quero Que Você Instale A Versão Mais Atual Que É 5.4 Enquanto Está Sendo Feita Essa Aula Né Nos Segundo Exercício Você Vai Iniciar Um Projeto Novo Para Essa Aula Depois Você Com Npm Instala E Eu Quero Que Salve No Seu Pack De JSON Uma Dependência Local Uma Dependência Local De Desenvolvimento E Uma Dependência Local Opcional Então Aí Você Pesquise Dependências Outros Modos Interessantes No Node.js Tá No Terceiro Você Vai O Que Criar E Executar Um Script Certo Via npm Que Mostre Uma Mensagem Ali No Seu Console Com Aquela Global Que Possui O Diretório Atual Tá Sobre Globais Como Não Teve Nessa Aula Tá Bom Se pode Fazer Exercício Quando Sair Aula 4 Parte 2 Tá Porque Eu Já Tinha Pensado No Exercício E Ele Ia Estar Com Globais E Process Tá Então Para Fechar Só O Conteúdo Vai Ficar Assim Você Sabe Que O Conteúdo Vai Vim Na Aula 4 Parte 2 Então No Exercício 4 Eu Quero Que Você Se Cinco Globais Do Node.js Com Pelo menos Um Exemplo De Cada E No Cinco Explique Como Funciona E Dê Um Exemplo De Process Tá Eu Não Tirei Esses Dois Últimos Para Inventar Outros Exercícios Para Deixar Certinho Que O Nosso Conteúdo Vai Chegar Até Aqui No Exercício No Nossa Aula 5 Tá Bom Então Vamos Lá Galera Mãos A Obra E Até A Próxima Aula